O carro desce e passa por cima das pernas de uma criança que está acompanhada da mãe. Veja de novo. Nas imagens é possível ver que o veículo está sem o motorista, apenas com a passageira. Várias pessoas aparecem na rua. Segundo a PM, o pai da menina contou que quebrou o vidro do carro para tentar segurá-lo e evitar que continuasse descendo a rua. Aqui é possível ver que o homem está com a mão suja de sangue. Ainda de acordo com a polícia, logo após o fato, o casal que estava no veículo saiu do local e se apresentou no quartel no dia seguinte. Os dois disseram que após o atropelamento, foram agredidos pelo pai da criança e precisaram de atendimento médico. Por isso, não prestaram socorro.